O Dia dos Avós é a celebração de amor, carinho e respeito. Eles desenvolvem papel fundamental na estrutura familiar, sendo os pilares de sabedoria, apoio emocional e tradições. Para homenagear essas peças importantes na família, os alunos do Colégio Educação Dinâmica e Educação Infantil Xodó da Vovó organizaram um momento especial para eles durante toda a semana. Os avós falaram sobre a importância de momentos como esse dentro do colégio. É muito gratificante, sabe? Porque eu não tive essa oportunidade no passado, né? De ver minha avó, meu avô lá comigo nos estudos, nem meu pai, nada. Então eu acho que a gente tem que fazer... Eu não moro aqui, não moro aqui, vim ontem. E para mim é uma satisfação muito grande. É um amor muito grande para os netinhos, né? Eu gostaria de participar disso com todos. É aquela sensação do dever cumprido, sabe? E ir cumprindo ainda. E ver a importância que é os avós na vida dessas crianças. Eu acho que o colégio está de parabéns. E eu não me arrependo de ter explícito esse caminho para ele. Essa proposta da escola é muito interessante. Porque agora mesmo eu pude observar na minha neta, que está presente aqui no evento, A alegria desse encontro, essa participação numa parte pequena do aprendizado, mas acredito que seja muito importante para o futuro deles, né? Essa coisa fica marcada, não só para eles, para nós avós também, embora nós estejamos numa idade eterna, mas é importante. Essa união da escola propor, assim, esse encontro dos avós com os netos, tanto eles como a gente se sente, assim, eles se sentem protegidos, né? E a gente se sente também seguro, porque está compartilhando esse momento com os netos, sabe? Eu acho, assim, fundamental o que a escola proporciona esses encontros com os avós. Muito bom mesmo. Isso aí para a gente é... A escola tem demonstrando um carinho pela gente, né? Está valorizando os avós, né? Porque os avós também são como mãe, né? Como os pais, então... Para a gente isso aqui eu agradeço muito, fiquei muito feliz. Os avós também falaram sobre o sentimento de ser essa figura tão importante na vida dos netos. Eu tenho cinco filhos e ninguém queria filho. E eu disse assim, meu Deus, Eu já estou velha, vocês vão esperar eu morrer para depois vir neto? Aí eu, um dia, eu falei para uma amiga minha lá, vizinha, Ai, meu Deus do céu, todo mundo, tu é bem jovem, tem já quatro netos e eu, nenhum dela foi dizer assim, Calma, Esmeralda. Quando um começar, o outro fica com ciúme, vai dito e feito. Veio dois, em diferença veio a Julinha e Martina, em poucos meses. E hoje eu tenho oito. Estou com 70 anos e já tenho oito. Comecei tarde, mas já tenho. Nossa, tem o primeiro netinho, é muito bom. É a primeira vez que eu venho no colégio aqui e vi essa organização e o crescimento deles, é uma satisfação para a gente. Não tem palavra, não tem palavra, de jeito nenhum. A gente ama mais um neto do que a própria mãe. Então é muito maravilhoso, é uma sensação muito boa. Só quem é avó para me entender. É uma sensação diferente. É um amor dobrado que a gente sente pelos netos, sabe? A gente tem... A gente até se emociona porque é uma alegria muito grande para a gente, sabe? Poder compartilhar esses momentos com os netos, né? E a minha netinha é que, nossa, é tudo na minha vida, sabe? Sem ela, eu acho que não seria assim, tão feliz como eu sou hoje. E ela já perdeu... Ela foi uma alegria para mim também porque foi... Como ela perdeu a avó, né? Perdi minha esposa. Então ela foi o meu porto seguro também, da minha alegria, né? Sem ela, nossa, eu não teria superado assim a perda da minha esposa, né? Mas... Então é... Vou é uma sensação assim dobrado. A gente sente um amor assim incrível pelos netos, sabe? Um encontro, uma infância com o crescimento dos nossos filhos, né? De uma forma assim mais agradável, de uma forma mais gostosa. Eles... Hoje a sensação que eu tenho com meus netos, eles me fazem caminhar sorrindo sozinho, né? Das peripécias, das coisas boas que falam para a gente de uma forma assim tão natural. Eu diria assim, é uma sensação indescritível, né? Essa convivência de avós com os netos. Ah, é inexplicável. É como ser mãe de novo. Eu diria assim, é uma sensação indescritível, né?